Mãe, calma. Fica tranquila. Eu estou a ponto de conseguir que a Josefina faça o que eu quero. Ai, bebê. Você não sabe o peso que tira de cima de mim. E eu posso saber o que você fez para conseguir? O que você acha? Não. Pois é, eu dormi com ela sim. Ai, mas que horror com aquela coisa. Bom, mas já era tempo, porque já estava demorando. Quem dera, sua irmã fosse como você. Mas é uma burra. Se essa menina entendesse que na intimidade poderia resolver todos os conflitos com o Alessandro. Mas tome cuidado, porque você é homem. Não vai engravidar aquela horrorosa, por favor. O que? Eu, hein? Não vai deixar que ela termine dominando você, não. Você tem que manter a cabecinha fria. Imagine você se apaixonar por esse espantalho. Não, não, por favor, não me faça isso. O que? Não, 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 me diga que... Que você se apaixonou. Claro que não, mamãe. Como assim? O que fez a senhora pensar isso? Bom, eu não sei. Eu não sei pela sua cara. Não, eu não vou apaixonado. E eu não vou me apaixonar. Nem 11 se apaixonar. Olha, eu vou andando porque eu tenho um jantar para ir. Cruze os dedos, porque se o destino estiver do nosso lado, hoje à noite resolvo o problema da sua irmã também. Me deseje sorte, meu amor. Boa sorte. Tá, meu amor. Não me assuste, Demetrio. Que os anjos te acompanhem, meu amor. Quem é que fez isso, hein? Ai, que coisa horrorosa. Ai, que coisa. Se cuida, hein, meu bebê. Se cuida. Demetrio. Eu já sei por que fez aquilo. Era dinheiro, a única coisa que queria. Não, não. Verdade. Me diz uma coisa. Foi realmente um sacrifício para você fazer amor comigo. Não, não, não. Me escuta. Não, não se aproxime, Demetrio. Não me toque. Por favor, por favor, deixa eu explicar. Não, não. Você me dá nojo. Josefina, não. Josefina, não vá. O que aconteceu, meu bebê? Você falou tão rápido com a Josefina, conseguiu convencê-la a nos ajudar? A Josefina não vai retirar o poder que deu para o irmão dela. Como? Mas você acabou de dizer que ela estava comendo na sua mão outra vez. O que aconteceu, Demetrio? É, só que você foi lá em casa e estragou tudo, porque ela escutou tudo que conversamos. Mas como isso é possível? Essa garota é uma tola, uma estúpida que não te valoriza. Ela não percebe que é você quem está fazendo o favor? Ah, mas ela vai me escutar. Não, ela não vai escutar. Ah, vai me escutar, sim. Eu tenho todo o direito. Você não tem direito a Josefina. É minha esposa. É meu problema. Tudo bem. Se é isso que você quer... Mas eu vou te dizer que você está fazendo tudo muito errado. Porque você ainda precisa de muita coragem para encarar de frente aquela coitada. Você vai me escutar. Você não vai mais incomodar. Você não vai se meter na minha vida. Se precisa de dinheiro, se vire como puder. Mas vai nos deixar em paz a Josefina e eu. E eu não quero que continue me envolvendo na sua miséria. Escuta, escuta, Demetrio. Bebê. Não me deixa falando sozinha, Demetrio. O que houve, mamãe? O que houve? Nada. É que eu tenho filhos mal agradecidos que não me respeitam. E não dão a mínima para o sobrenome que tem. Não, não vámos presumindo de nós.